Olá, eu sou a professora Sandra Pietrobon e nós estamos agora na nossa etapa de atuação, ou seja, nós estamos nos preparando para o planejamento nesta etapa que é muito importante e que vocês estarão assumindo a sala de aula com a supervisão do professor regente. Então, vocês já conhecem a turma, já conhecem as crianças, já conhecem o contexto da instituição, seja um centro municipal de educação infantil ou uma escola. Então, neste momento, nós iremos pensar um pouquinho sobre o planejamento desta etapa, com um roteiro didático para vocês organizarem este plano. Então, a etapa de atuação, ela envolve ações mais concretas com as crianças. Então, é o momento que vocês efetivam o plano de estágio. Nesta etapa, com a supervisão do professor regente, vocês estarão concretizando todos os saberes, sejam estes disciplinares, curriculares, pedagógicos e didáticos, para a construção de outros conhecimentos, outros saberes com as crianças. Então, neste momento, vocês estarão realmente experimentando a docência na educação infantil. E, portanto, para o planejamento antecipado desta etapa, vocês estarão se utilizando de um roteiro que nós estamos destinando para que vocês organizem. O estágio é um relevante espaço de formação e de autoformação, à medida que todos os envolvidos avaliam suas ações e também se autoavaliam. Então, nós não podemos deixar de utilizar, também na etapa da atuação, dos nossos diários de bordo, onde nós anotamos tudo aquilo que pensamos sobre a docência na educação infantil, tudo aquilo que realizamos e que depois nos ajudarão a pensar, de forma mais aprofundada, com mais leituras e análises teóricas, no nosso relatório final de estágio na educação infantil. Esse roteiro didático, para a organização da prática pedagógica na educação infantil, é um produto educacional da minha tese de doutoramento, que aconteceu neste ano, de 2018. Portanto, esse roteiro didático, ele passou por um processo de criação, depois de validação, tanto em formação continuada de professores, que me auxiliaram a pensar se esse roteiro didático estava adequado ou não para ser utilizado na etapa da educação infantil e também por especialistas, doutores da área da educação. Esse roteiro didático, eu pensei numa vertente da epistemologia interacionista. Por quê? Porque a partir dessa epistemologia, nós temos o entendimento que crianças e professores estarão interagindo e os saberes de ambos serão contextualizados, serão pensados, mobilizados nos contextos de ensino-aprendizagem. Portanto, há uma relação horizontal entre professores e crianças da etapa da educação infantil. Também pensamos na abordagem interdisciplinar dos temas ou conteúdos ou conceitos que vocês possam estar trabalhando nessa etapa de atuação. Lembrando que esses temas ou conteúdos, eles são indicados pelos professores regentes das turmas no contexto onde vocês estejam desenvolvendo o estágio supervisionado na educação infantil. Então, esse roteiro compreende sete passos que eu chamei de sete momentos didáticos imprescindíveis para o planejamento na educação infantil. Vamos, então, ao momento didático 1. Nós pensamos nesse roteiro com o conceito de infância como um primeiro item. Então, nós vamos explicitar o conceito de criança que o professor possui, ao qual se recomenda estar em consonância com o projeto político-pedagógico da instituição. Deixar claro o viés teórico que embasará as práticas pedagógicas a serem desenvolvidas. Então, sempre quando nós fazemos um planejamento, sempre quando nós organizamos um plano de trabalho com as crianças, nós temos que pensar quais são os conceitos teóricos epistemológicos que norteiam a nossa ação docente. No momento didático 2, nós temos, então, os temas ou conteúdos, ou, melhor dizendo, alguns conceitos que os professores regentes gostariam que vocês trabalhassem nessa etapa de atuação. Então, aqui seria simplesmente definir esses temas ou conteúdos. Já no momento didático 3, nós temos os objetivos. Quais são os objetivos que eu pretendo alcançar com a minha prática pedagógica, conhecendo as crianças, conhecendo o contexto de trabalho. E isso eu posso definir bem a partir da minha etapa lá de atuação. das 20 horas de observação, das 20 horas de participação que eu já realizei neste contexto institucional. Então, a partir daí, eu já tenho um conhecimento, eu já tenho uma análise de onde eu estarei atuando. No momento didático 4, nós teremos a contextualização do tema ou do conteúdo. Ou seja, quais são as áreas do conhecimento que esse tema ou esse conteúdo poderá estar interagindo, poderá ser contextualizado. Então, por exemplo, a partir de um conceito de classificação da matemática, quais são as outras áreas do conhecimento que eu posso estar trabalhando a partir desse conceito? Será que as artes visuais? Será que a oralidade? Quais são as áreas que eu posso estar intercalando, interagindo com esse tema ou conceito? Diz respeito à postura do professor frente ao trabalho com esse conhecimento. No momento didático 5, nós temos as práticas pedagógicas e seu desenvolvimento. Ou seja, quais são as etapas das atividades? Que etapas eu irei cumprir com as crianças? Eu farei uma atividade inicial? Eu terei um desenvolvimento dessa atividade inicial? Ou, para cada área do conhecimento, eu estarei trabalhando alguma prática mais específica? E depois, farei uma contextualização final de todo o percurso com as crianças? Também, eu tenho que pensar no tempo de duração das atividades? Eu tenho que pensar na rotina da instituição? Se é uma rotina parcial? Se é uma rotina integral? Qual é o espaço e o tempo das atividades? Esse é um dos pontos essenciais no momento didático 5. No momento didático 6, eu terei que pensar nos recursos a serem trabalhados, ou melhor dizendo, mobilizados nesta etapa de atuação. Então, nós temos como recursos os materiais diversos, as pessoas envolvidas, os profissionais envolvidos, e o espaço da instituição a ser utilizado. Então, como eu disse, toda instituição de educação infantil, ela tem uma rotina, ela tem atividades fixas e tem atividades que são diversificadas. Nas atividades fixas, nós sabemos que nós temos o sono, a higiene, a alimentação das crianças, que nós temos que pensar tanto em termos de tempo, quanto em termos de espaço no meu planejamento. No momento didático 7, nós temos a avaliação. Mas não é só a avaliação das crianças em termos de acompanhamento, porque nós sabemos que na educação infantil, a avaliação não tem fins de promoção. E é também a avaliação do professor, ou seja, em termos de autoavaliação. O que eu fiz em termos de propostas? Será que elas foram adequadas a esse contexto? Qual é a análise que eu faço? Tudo isso vocês podem registrar no caderno de bordo ou diário de bordo, para posterior relato, descrição e análise no relatório final do estágio supervisionado. Não se esqueçam de colocar todas as referências que vocês utilizaram nesse roteiro didático. Então, podem ser livros, materiais didáticos, sites ou blogs consultados, entre outras referências que vocês podem lançar mão. Para enriquecer ainda mais o planejamento de vocês. Todas essas etapas, todas essas atividades, esse roteiro didático, ele será organizado, pensado e depois descrito no relatório final do estágio. No qual vocês podem também organizar, como anexos, algumas atividades realizadas com as crianças. Cuidem com as fotos, tomem cuidado, no sentido de não mostrar o rosto das crianças, que vocês tenham uma organização nesse relatório adequada, sempre respeitando o espaço, as análises que vocês forem realizando, porque vocês sabem que desde a etapa de observação, vocês terão que respeitar as normas, as regras do ambiente institucional, campo concedente de estágio. Tenham todos um ótimo estágio de atuação, boas práticas e muito obrigada. Música 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 Música